O incêndio que consumiu esta noite um hospital psiquiátrico a norte de Moscou terá provocado a morte da maioria dos 41 residentes. Segundo as equipas de resgate, pelo menos 38 pessoas estão dadas como mortas no momento em que mais de uma dezena de corpos foi retirada dos escombros. Apenas três funcionários da instalação foram resgatados com vida, a maioria das vítimas teria morrido sufocada pelo fumo impedida de fugir devido às barras de proteção instaladas nas janelas. O governador interino de Moscou assegura as famílias das vítimas vão ser indemnizadas. Neste momento a polícia e as equipas de emergência estão no local, bem como um grupo de paridos que deverá fornecer mais detalhes sobre as causas do incêndio. O incêndio teria começado no telhado do edifício por razões que permanecem desconhecidas. Mais de 7 mil pessoas morreram no país no ano passado na sequência de incêndios que atingiram clínicas psiquiátricas, hospitais, lares de idosos e escolas.